A casa do churro em roda, eles que são criadores dos churros, trazendo aí a novidade que é o churro em roda, a novidade que é o bombom, esse churros é um churro gelado, coberto de chocolate ao leite. Isso, e recheado de chantilly, esse é o bombom. Que delícia, né? Esse é o bombom. É, bombom, é. E gente, eles têm aqui maravilhas pra você saborear, churros em vários sabores, você vai encontrar com coberturas diferenciadas, goiabada, catupiry, o doce de leite, não é verdade? E a gente tá aí agora com uma comemoração muito especial, são 40 anos da Maçã do Amor. Essa família foi quem criou a Maçã do Amor, numa das UDs já há muitos anos atrás, e hoje a Maçã do Amor faz 40 anos. 40 anos comemoração da Maçã do Amor, isso aqui é isso. E olha, pra comemorar, nas compras acima de 15 reais, você ganha uma Maçã do Amor, é isso mesmo? Isso, na compra acima de 15 reais. Então você vai vir pra cá, vai se deliciar com churros maravilhosos, tem aí pra você a concha, com sorvete, e tem de presente nas compras acima de 15 reais, uma Maçã do Amor, é o brinde da casa do Churro em Roda, tá certo? Sim, queremos lembrar o endereço, com a Rodrigues Barbosa 232, no Tatuapé. Rodrigues Barbosa 232, no Tatuapé, o telefone qual é? É 66717180, 66719044. É uma delícia, vale a visita, venha com a família, seus filhos vão adorar. Já imaginou, gente? Churros em Roda, esse bombom recheado, é divino. E venha comemorar aniversário de 40 anos, a Maçã do Amor.